A versão sólida sofre acidente e o carro fica totalmente destruído O youtuber gravou um vídeo minutos depois do acidente e contou o que aconteceu Tudo isso e muito mais, você confere agora Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro e Autogred Apresentado por Daniel Wilson Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado por Matheus Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar O youtuber Everson Zoyl postou um vídeo em seu canal mostrando um acidente que sofreu na cidade de Extrema, interior de Minas Gerais No vídeo, intitulado como Sofriu um acidente grave, o youtuber mostrou o estado em que ficou o carro e contou que apesar dos estragos, ele só teve pequenos arranhões Além disso, ele aproveitou para contar um pouco sobre como ele perdeu o controle do veículo Roda aí diretor O para-choque já estava arrebentado, tá ligado? Eu ia entrar aqui para comprar um salgado aqui, no mundo gordo aqui, eu sempre compro salgado aqui E eu fui entrar aqui, deu uma derrapada, não sei como, como veio o carro já virou Eu assustei, eu pensei que eu tinha batido em algum carro com o farol apagado aqui, mas não era Mas graças a Deus eu estou bem cara, nossa senhora O carro do youtuber era um Honda Civic da oitava geração Não sabemos exatamente o ano do veículo, mas como podem observar nas imagens, ele ficou completamente destruído O zóio passa bem, porém, ao que parece o carro deu perder, o que chega até a ser engraçado, já que quem bebeu foi o zóio Brincadeiras à parte, o youtuber revelou que não ingeriu bebida alcoólica E no vídeo, realmente a impressão que fica é que ele estava sóbio Então, que bom que está tudo bem, ficará apenas o prejuízo, mas isso é o de menos Mas agora, eu quero saber, é de você Deu PT ou não deu PT? É, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias A edição do New York 30 vai chegando ao fim Ficamos por aqui, falou A edição do New York 30 vai chegando ao fim